Música Antes eu era salariado, e hoje eu não tenho horário, era estabilizado para mim aquele horário, e hoje não, eu tenho a criação, faço o meu salário e não tenho a cria. Para o ano que vem melhorar mais ainda. A história de Seu Devanir, de 34 anos, retrata o sucesso do programa Rio Genética. Ele tirava leite das vacas de várias fazendas, pensando em um dia ter seu próprio rebanho. Há três anos começou a criar animais em terras arrendadas atrás de sua casa, em Rio das Flores, no sul fluminense. Só esse ano, Seu Devanir realizou o sonho de ter quatro novilhas. Essa oportunidade surgiu, aí o técnico da Emater me ofereceu, me falou no senhor para mim, e eu aproveitei o embalo e fui na feira, comprou um lugar. Isso foi possível através da iniciativa do governo Sérgio Cabral. Ele conseguiu linhas de crédito estaduais para adquirir as cabeças de gado, em uma das feiras do Rio Genética, realizadas em diversas partes do nosso estado. Com a renda da vaca, se controlar direitinho, a gente consegue pagar com as próprias vacas, você não tem que tirar nada do teu bolso, você paga com o próprio gado. Com o aumento do rebanho, hoje com 10 animais e produção diária de 70 litros de leite, Seu Devanir dobrou a renda mensal e o tamanho da terra arrendada. É o único, acho que foi o modo mais fácil do pequeno produtor começar, dar uma condição melhor para ele trabalhar. Assim como Seu Devanir, o projeto Rio Genética quer duplicar a produção leiteira do estado, que atualmente produz apenas 20% do leite que consome. O programa vai investir no financiamento e, acima de tudo, no melhoramento genético do nosso gado leiteiro. O primeiro passo foi a introdução de animais melhorados, são todos animais registrados. Esses animais inicialmente passaram para o crivo de uma associação de raça, não são animais escolhidos ao acaso. O segundo passo, que é a parte da sequência do melhoramento desses animais, através de programas de facilidade a programas de inseminação artificial. Este mês começou a funcionar um laboratório para a criação de embriões na Fazenda Santa Mônica, em Valença, uma propriedade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. No laboratório, os ovócitos retirados das doadoras são fertilizados com sêmen de reprodutores de alta qualidade. O sêmen comprado é manipulado para garantir a geração de uma fêmea e aumentar o rebanho leiteiro. Na última semana, o programa Rio Genética começou o processo de transferência de embriões. No ano que vem, esses animais selecionados já poderão ser vendidos nas feiras do Rio Genética. Essa técnica, devido ao custo dessa técnica, o acesso de muitos produtores estava limitado. E da forma como nós estamos fazendo, levando para essas feiras, com financiamento de cinco anos, os produtores poderão ter acesso a esse tipo de genética superior, que normalmente não o teriam em suas propriedades de origem. Desde 2009, foram investidos mais de 13 milhões de reais pelo governo Sérgio Cabral no programa Rio Genética. Antes de comprar um gado mais inferior, agora não, é até um gado de mais qualidade. Um gado que produz mais. Comendo as vacas, você produz bem mais. É o governo Sérgio Cabral investindo no campo do nosso estado.